Olá, boa noite. O Jornal da Cultura está começando 5 minutos mais cedo por causa do horário gratuito eleitoral. Aqui na bancada de hoje temos o advogado Roberto Delmanto Jr. e o consultor em racismo estrutural, comunicador e gerente de marketing da Trace Brasil, a D.Jr. E você pode participar fazendo comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Delmanto. Boa noite, Karen. Boa noite, Adê. Boa noite, boa noite. Oito em cada dez vítimas de racismo nas redes sociais são mulheres negras. E o discurso de ódio se esconde atrás de piadas. É a conclusão da pesquisa do sociólogo Luiz Valério de Paula Trindade. As imagens mostram um método brutal usado no século XVI para punir escravos. Nos pelourinhos, pretos que fugiam ou organizavam revoltas eram chicoteados aos olhos do público. Eles serviam de exemplo para que outros não ousassem seguir o mesmo caminho. Os pelourinhos do Brasil moderno, do século XXI, são as redes sociais. A expressão é do sociólogo Luiz Valério de Paula Trindade e faz uma analogia para explicar como as plataformas digitais se tornaram uma espécie de praça pública para um linchamento virtual de pessoas pretas. Trazendo esse conceito para os dias atuais, a gente observa que os discursos de ódio nas redes sociais, eles consistem em uma espécie de castigo, ou um chicote digital que provoca esse tipo de castigo contra, principalmente as mulheres negras, que ousam, entre aspas, saírem do seu lugar social considerado legítimo. O sociólogo e doutor por uma universidade na Inglaterra é autor do livro Discurso de Ódio nas Redes Sociais. A obra é resultado de uma pesquisa feita em publicações nos perfis de celebridades e de pessoas comuns. A constatação é que mulheres negras são as principais vítimas de falas discriminatórias nas plataformas. São 80% dos casos. E esse discurso de ódio é normalmente apresentado como piada, tornando a violência conivente para o agressor, que com frequência alega que tudo não passou de uma brincadeira. Esse tipo de prática, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, por ser manifestada no ambiente virtual, ela tem consequências, sim, tem impactos na vida real das pessoas. Então é importante não alimentar essa espiral de ódio. Algumas ações podem ajudar a combater o racismo nas redes. Primeira questão da formação, educação, levar informação e conhecimento embasado para essa comunidade de jovens. Outra prática também consiste em não replicar esses conteúdos. Adê, por que o racismo no Brasil afeta principalmente as mulheres negras? É um país que durante muito tempo objetificou as mulheres desse país, as mulheres negras nesse país. Veja que na década de 90 a gente tinha num país como o nosso, em que as mulheres negras são a maioria das que têm menor salário, menores oportunidades. Um país que sempre colocou essas pessoas como piada. Nesse lugar, a gente coloca também o lugar do racismo recreativo, que é a forma de um país que nunca discutiu raça, nunca discutiu classe e gênero. No final das contas, fazer uma piada e a TV e os jornais, eles sempre fizeram disso o seu lugar, a sua praça pública, como foi colocado na matéria. Agora, de que forma esse racismo entra disfarçado em brincadeiras? Em quais situações você nota mais isso? Olha, principalmente quando as pessoas, hoje, há um movimento de maior conscientização de pessoas em relação à raça no nosso país, né? Porque raça, classe e gênero. Por que eu coloco raça primeiro? Porque o Brasil mais escravizou pessoas do que qualquer outro país no mundo. E depois a gente fala de classe e gênero, tá bom? Então, por que o nosso país faz esse tipo de narrativa? Porque o nosso país ainda não consegue entender a profundidade de tudo aquilo que ele fez nos últimos cinco séculos. E por isso, ele tá fazendo agora, depois de poucos anos, uma releitura histórica sobre o que significa esse tipo de piada, o que significa essa forma de fazer leituras completamente racializadas sobre os negros. E agora a gente tá se corrigindo pra apontar pra um futuro melhor, espero, né? Agora, qual que seria a melhor forma de diminuir essa discriminação nas redes sociais? Eu acho que as redes sociais são um reflexo da nossa sociedade como um todo, é claro que você já ouviu isso, mas que as redes sociais ficaram muito claras de que pessoas negras, elas são um alvo de piada. Então, hoje não dá pra negar. A gente precisa educar, primeiramente. As escolas precisam servir de base. A gente já tem leis, né? Leis que precisam ser basicamente utilizadas pra poder educar as pessoas sobre educação antirracista, que é muito importante, sobre a importância histórica do Brasil e, principalmente, uma reflexão profunda com jovens e com adultos sobre a importância de fazer um país projetado pro futuro, mas que não esquece o seu passado, ao mesmo tempo que pede desculpas e faz análises muito pautadas em como a gente lida com isso, como o país, né? Juntos, como é que a gente projeta o futuro através da educação. Que peca muito no nosso país, vamos combinar, né? Deumanto, calar-se diante de um ataque ou rir de uma piada racista, por exemplo, torna o indivíduo juridicamente responsável por racismo ou não? É, essa questão das piadas, que de piada não tem nada, né? De índole racista, de natureza racista, elas demandam uma profunda reflexão do poder judiciário. Porque o que acontece? Nós temos o crime de racismo, que geralmente é discriminar a entrada em algum local, né? Você tem uma atitude muito clara e aí você tem a injúria com preconceito, que é o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que a pena é a mesma do racismo, de 1 a 3 anos. E se essa injúria com preconceito for realizada na presença de várias pessoas, com comunicação extensa, a pena é de 1 ano e 4 meses a 4 anos de detenção. Ou seja, é uma pena severa. Agora, o que acontece? O Poder Judiciário, que, segundo a última pesquisa, só tem 15% de negros e pardos, só 15%, mas de negros é muito menos ainda, é 1 ponto alguma coisa por cento, tem relativizado isso porque, para a injúria, você precisa do ânimo de injuriar, né? De ofender a pessoa. E eles entram sempre com a questão do ânimos jocande. E esse ânimos jocande retira o crime de injúria com preconceito. Ou seja, existem inúmeros precedentes de uma piada que não é piada, que é uma ofensa, uma travestida de piada, e acaba se levando a uma absolvição. Ou seja, você acaba tendo um racismo estruturante, o Poder Judiciário acaba, muitas vezes, deixando de condenar uma injúria com preconceito sobre a questão do ânimos jocande. E isso é muito sério, nós precisamos de uma reflexão, não é questão do politicamente correto, do não politicamente correto, mas nós precisamos, como muito bem falou a ver, dessa releitura, inclusive pelo Poder Judiciário. Porque os precedentes da questão do ânimo jocande são inúmeros. Então, eu quero ver um dia o nosso Poder Judiciário refletir essa questão e alterar essa linha de interpretação da nossa legislação penal.